Ele ressuscitou. Hoje, domingo de Páscoa, dá pra gente imaginar de longe, claro, como deve ter sido aquele domingo. Lucas 24 narra parte dessa história e nós sabemos que ela foi muito, muito mais longe do que a gente possa imaginar, porque foi um grande ribuliço. Ali saiu a maior notícia da história da humanidade. As mulheres foram ao sepulcro e lá descobriram que lá ele não estava. Mas ele tinha dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Contou aos homens, os homens não acreditaram. Correram, Pedro foi à frente deles e chegando ao sepulcro, a pedra estava removida, os lençóis estavam ao chão e o lenço dobrado, se cumprindo aquilo que a tradição judaica já nos ensina. Ele tinha dito eu ainda não terminei minha missão, eu estou vivo, estou entre vós e irei continuar fazendo a grande obra até a consumação dos tempos. Agora você fica imaginando nos dias de hoje essa notícia. No WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, a notícia circulando de forma muito intensa. Ele está vivo, ele ressuscitou. Claro que aqueles que tentaram contra a sua morte, aqueles que gritaram crucifica, crucifica, devem ter ficado pensando. E agora? Outros que sabiam do cumprimento da palavra, sabiam da palavra que ela ia ser cumprida, festejaram, se alegraram. Outros que estavam descontentes, como os discípulos de Emmaus, que estavam voltando, o próprio Jesus esteve com eles, aquecendo seus corações, abrindo seus olhos, e essa notícia corre o mundo até hoje, e ele está vivo. Agora não adianta, é uma incoerência. Você hoje está celebrando a Páscoa e não querer seguir os seus ensinamentos, seguir os seus propósitos, seguir os seus desígnios, ser um seguidor de Cristo, aquele que veio para servir e dar a vida em sacrifício de cruz por toda a humanidade. Ele ressuscitou. Ele está vivo.